Crônicas Noturnas Poéticas com a jornalista Fabiana Mingoni para o Jornal da Vida. O amor por Deus e pelo próximo são uma só coisa. A amizade cuja fonte é Deus não se esgota nunca. Santa Catarina, doutora da igreja. Amigos meus, minhas amigas. Catarina é menina que assina a sua sina. Uma doutora, uma mártir, uma vidente a sentir. Catarina é beleza, feita da natureza, que vai ser no futuro o sorriso mais puro. Um doce colorido, um sabor infinito, que vem do amor para vencer a dor. Catarina pequena já domina a cena, invadindo a alegria, refazendo o dia, com sua essência, com o desejo de descobrir por si o que é ser quando o sol. Catarina vem ver o que faz o sol, o que faz o céu, o que é mais profundo que o mar e tão belo como o mar. Catarina vai avante sempre com fé, a sorrir, a cantar, a saber, a sonhar e a inspirar sem nunca acabar. Fabiana Mingoni para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.